Este é o melhor vinho? Sim, este já não é um minúsculo. Bem-vindos a mais um vídeo de pesca, antes de mais peço-vos deem um like, subscrevam, se ajuda imenso o canal. Estou com o José Rio novamente à pesca, apesar de no fim de semana passado ter tirado aqueles 70 peixes que vocês viram, o Superca, na Foz do Inha esta semana foram um monte de gente para lá, mesmo muita gente, e então o meu objetivo e o José Rio vai ser irmos para baixo e tentar bater uma zona diferente. Quando eu digo que foi muita gente para lá não é no sentido depreciativo se eu não gostasse de partilhar, obviamente não fazia os vídeos ou então partilhava muito mais tarde, mas efetivamente os peixes podem estar tocados, podem estar muito batidos e então vamos tentar fazer a nossa pesca para o outro lado, ok? Vamos aí, se acompanhem! Bem, neste momento estou a pescar com a Healtail e esta pequena Blade, tentar junto às ervas, na esperança de apanhar um Ashigan ou quem sabe um Barbo, o José Rio está ali atrás a tentar uns lucupercas, neste momento estou a ver estas pedras aqui que vão ser incríveis, para quando chegar a altura dos Barbos, tenho toda a pinta para alguns Barbos não terem aqui a comer-lhe as pedras, e então apesar de ser complicado nesta altura, estou a começar já a preparar o terreno para as épocas que aí vem, eu irei efetivamente buscar muito mais em mar, se não há dúvida, aos Rubalos, até pode ser no Rio Douro ou noutros rios, mas aos Rubalos, mas quero sem dúvida alguma continuar a pescar a espécie que eu mais gosto, que é o Barbo, não é? Bem pessoal, primeiro lançamento, o José Rio estava aqui a gozar comigo que eu ia indicar-me aos Lúcio Percas, e se não se está a apanhar mais nada, pelo menos olha, tira-se um peixe não é? é pequeno, mas no primeiro lançamento, não é mau, primeiro lançamento um peixe, aqui está ele, que velocidade, bem bom, bem, vamos continuar com o Lúcio Percas, quando apanharmos com o sol, então tento fazer uma pesca diferente, mas para já olha, para não se agradar é o que se tem, não é? Bem, esta baía tem muito boa pinta, para ter ali um barbito, só que as águas não estão tão frias, mas tentar não custa, não é? Marcaste o peixe daí? Não, agora também estou a marcar, Estão alguns algurnos a meia água, e embaixo está um superca, e ali está um barbo a gozar! Já não está aqui! Está aqui não está! Está aqui não está! Afinal... Coitadinho, este vai ficar a ficar todo descomprimido, deixa muito mais devagar... Cravagem, sempre de um lado ao outro, e no cima da boca, e mais um menorquinha! Foi o que a gente fez na sonda, e veio ele! Vamos ver se sacamos mais algum! Saquei uma pedra! Sacaste uma pedra? E era boa? Era, era! É transitório! Se for a rolha, vamos a pé para o carro, a empurrar o caiaque! Bem, sacámos mais um peixe! Continuo a haver peixe na sonda! A sonda hoje está a tornar um excelente instrumento de trabalho, que está nos a ajudar a descobrir os peixes! Os peixes, tem debaixo de mim um cardume de alburnos, bem grande! Deixa-o mostrar-vos! Isto, que estão aqui a ver, isto, tudo isto são alburnos! E regra geral, se há alburnos, regra geral, também há um lúcio-perca na zona! Estes são alinhados! Este é melhor! Sim, este já não é um minúsculo! Este já não é muito pequeno! Este é um bocado maior! Olhe a coisa da camara! Este já é maior! Este é melhor! Finalem! Afinal, havia outro! Acho que este já vou ter como medir! Acho que já passa o meu, mais pequeno, na competição! Medeu tudo! Hoje, à mostra do dia, está a ser a Cadibalshade! Agora, vamos lá fazer a medição! Bem, vamos então devolvê-lo! Este já é mais bonitinho! E, olhem isto aqui no fundo! Isto é peixe! Bem, o que é que eu estou a fazer? O José Rio está a pescar com uma V-Tail! V-Tail é aquelas amostras que na parte final têm como se fosse uma cauda mesmo real de peixe! Só que, eu não estou a concordar com essa estratégia! Neste momento, estou a utilizar um chade! Completamente pronunciado! Com uma cauda mesmo grande! Mais pronunciado! Uma V-Tail! Porque a água ainda está muito escura! E, apesar de eu estar a pescar com uma cor mais natural, estou a pescar com um branco! Eu quero que haja um kick extra! Ou seja, se o peixe não está a identificar bem ao perto à amostra, porque a água está escura! Eu quero que haja, pelo menos no fundo, uma vibração grande que me permita atrair o peixe um pouco mais longe! Para já, pode ser essa a razão de ele não ter tirado um peixe e já ter tirado 3! Como pode ser sorte, não é? Pode o peixe estar lá naquela altura! Tive um ataquezinho, muito pequenino mas tive! Tenho um peixe mesmo debaixo de mim! E é um supercar! Já saiu! Pode ser deslocado, deslocou! Ah! Fugiu! Muito mal! Muito mal! não cravei, bem rapaziada, super, super, super complicado. Tentei ali naquelas ervas que estão a ver, a ver se apanhava algum barbe, mas ali não é em lado nenhum, estou com 10,9 graus aqui na água, o que é ótimo, comparado com aquele lado que está muito mais quente, mas não se encontra peixe algum, está a dizer rio, não sabe, quer dizer, se calhar até se for, ele está a ir para baixo, e eu é que ainda tentei explorar esta parte aqui, que é tão boa que nunca, mas nada. Agora vou explorar aqui os 8 metros, entre os 8 e os 10 metros, tentar apanhar algum ocio perto, acho que já perdi a ideia dos barbes, vou ter que me contentar com o que há, não é? Perdi a minha branquinha, não tenho aqui mais branquinhas, mas vou experimentar com a Ering, na Green Silver, foi a cor que a semana passada me tirou os 3 peixes, incluindo o maior, por isso sei que é uma cor bastante válida aqui na zona, vamos ver se conseguimos enganar mais algum, e tentar não prender. E aí está, senti o primeiro ataque, e depois logo de seguida o segundo, porque não ficou cravado na primeira, vou mostrar porque é que eu gosto tanto destes anzóis, olhem, mesmo no topo, não é um peixe grande, mas é mais um, olhem, sempre no topo, larga, olha lá larga que eu quero te libertar, e aí vai ele, estão a ver, isto fica assim, apoiado, e o peixe parece estar sempre a comer, fica sempre com os olhos postos, e a cravagem é no céu da boca, perde-se muito menos peixe. Música 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 Bem pessoal, então a minha manhã de pesca acabou, o Zé Rio está daqui a lado, infelizmente acho que ele não safou. O nosso objectivo de hoje, era ter ido aos chocos, até a Espanha, só que o meu carro fez um burulho estranho, e ontem então eu não queria arriscar hoje, vou ver esta semana o que é que se passa, e quem sabe na próxima semana já começamos. Também está aí a chegar a época da truta, este ano devo fazer alguns vídeos à truta, mas sempre de caiaque, para tentar conservar o máximo o local possível, e peço-vos um favor, nesse caso não me perguntem qual é o rio, porque na truta eu não vou dizer mesmo, quem conhecer já conhece, se alguém meter nos comentários, este é o rio X, eu obviamente não vou pedir um interesse de comentário, porque a truta é uma espécie que está muito complicada, por causa da poluição, por causa do homem, e então temos que preservar ao máximo, ok? Bem, espero que tenham gostado e até o próximo! Música Música